10 horas e 18 minutos, a gente conversa agora com Daniel Bassoli, ele que é diretor executivo da FENIV, a Federação Nacional da Inspeção Veicular. De acordo com a entidade, o cumprimento mais eficaz de uma resolução do CONTRAN poderia colaborar na redução de acidentes envolvendo motociclista e até mesmo de mortes. Daniel, bom dia, obrigado em atender a CBN Campinas. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Daniel, a gente tem amanhã até uma data específica para a gente até trazer à tona mais esse assunto do dia do motociclista e ontem mesmo aqui em Campinas a gente teve uma ação envolvendo a própria concessionária Autobahn, a Indec, que gerencia o trânsito aqui em Campinas, a questão é relativa àquela antena de proteção contra a linha de Serol, que também acaba atingindo motociclistas e por conta disso acidentes. Agora, com relação a essa resolução que a Federação Nacional da Inspeção Veicular aponta, do que se trata essa resolução e no que ela pode colaborar na redução desses acidentes? O assunto motociclista é um assunto bastante importante, principalmente agora na pandemia, que a gente passou a usar cada vez mais as entregas e tem muitas cidades aí que estão utilizando aí mototáxi. Temos que pensar, né, utilizar essa data do dia do motociclista para a gente cuidar melhor desse trabalhador. A gente sabe que a gente está numa década importante para o Brasil, que a gente tem o objetivo aí audacioso de reduzir em 50% as mortes, até 2030, e pouco está sendo feito para poder resolver isso, né, para poder cumprir essa meta. E o motociclista, infelizmente, ele está diretamente envolvido nisso, porque a gente tem um enorme número de afastamentos aí do trabalho por causa de sinistro com motocicleta, mortes desse trabalhador. Então, o CONTRAN, ele havia publicado, há alguns anos atrás, uma resolução para dar maior segurança para esse profissional, tanto aquele que faz o mototáxi quanto o motofrete. E essa resolução, né, a nova resolução que atualizou a 356, ela é a resolução 943. Ela fala que o motociclista, ele tem que colocar alguns aparatos de segurança. Por exemplo, igual você falou, essa antena aparadora de linha, né, proteção para perna, tem que usar capacete, ela fala também de usar baú no caso de transporte de carga. E a maioria dos motociclistas hoje sofrem com o uso daquela mochila, que é importante, pode até reduzir custo, mas a gente não sabe, porque não tem estudos, a gente não sabe quais são as condições ergonômicas de trabalho desse profissional, não tem estudo sobre isso. Mas você pode perguntar para o entregador que vai levar a pizza, o hambúrguer, a comida aí nossa do dia a dia, como que ele se sente usando aquela mochila. Então, pode ter certeza que a maioria vai reclamar e vai se queixar aí de dores durante um trabalho, durante o dia todo. Agora, no que diz respeito à fiscalização, compete a quem? Aos órgãos municipais fazer essas fiscalizações, como o senhor colocou, né, a motocicleta ou o motociclista. Eles estão utilizando um capacete que tem o selo do Inmetro, também não adianta ter um capacete qualquer, né, e hoje em dia a gente viu, acredito que todos tenham visto em algum lugar ou outro, inclusive com as redes sociais, aquela cena do motociclista, de um vídeo em que ele entra e o capacete, ele entra embaixo do ônibus, né, em Belford Roxo, Minas Gerais, aqui, ele ainda é arrastado e parece que aquele capacete vai explodir, mas trava a roda e o motorista, para impressionante aquilo lá. Quer dizer, aquele capacete tem o selo do Inmetro, porque senão a história seria outra. É, com certeza, né, o capacete é imprescindível, não dá para você pensar em pilotar uma moto sem usar capacete, isso é impossível, principalmente porque o motociclista, ele fica muito vulnerável, então qualquer queda, você tem que pelo menos proteger a cabeça, né. Então tem outros dispositivos de segurança que são importantes, e na prática, a gente sabe que uma grande parte das motocicletas não tem esses dispositivos, para proteger a perna, no caso de um tombamento, dispositivo aparador de linha, um baú com a sinalização correta, a moto em perfeito estado de conservação, né, de manutenção, e a fiscalização, igual o senhor falou para nós aqui, ela é responsabilidade dos órgãos de trânsito. Então as polícias que geralmente fazem a fiscalização, a polícia que faz sempre um ótimo trabalho, e trabalha, na maioria das vezes, sobrecarregada, mas faltam diretrizes, falta foco em agir realmente onde é que tem mais sinistro, onde o trabalhador, onde o motorista é mais vulnerável, no caso a moto. Representa aí mais de um terço das indenizações no Brasil, né, praticamente aí metade aí dos acidentes que a gente tem aí no Brasil todos os anos, são mais de 30 mil acidentes todos os anos aqui no Brasil, envolvendo mortes, né. Então são números aí assustadores, e a gente tem que colocar isso na mesa, tem que colocar em debate, porque a gente quer que o nosso filho, que o nosso pai, o nosso parente, o nosso amigo, volte para a casa em segurança. Principalmente nesse período aí que a gente está sofrendo problemas aí sociais, problemas econômicos, a motocicleta ela é uma opção para as famílias que precisam ir gerar renda. Então essa pessoa tem que estar segura. Isso, sem sombra de dúvida, não é apenas um veículo de passeio, né, de lazer aí, mas é o sustento realmente daquele trabalhador que financia sua motinho para poder fazer a corrida dele, né, e conseguir aquele dinheiro para poder comprar a janta e pagar as contas. E uma questão das motos, principalmente essas motos de baixa cilindrada, até em função do peso delas, e quem anda de moto sabe, por ser leve, não adianta, se você for frear em cima, não vai parar, né, até por causa do peso mesmo dela. E aí está a importância de fiscalizações, da manutenção e da fiscalização, porque com relação ao freio, com relação ao pneu, a situação é complicada, um pneu é caro, uma revisão é cara, mas quanto vale, né, essa pessoa no chão, quanto passa essa pessoa muitas vezes internada, perdendo, porque ela tem que se afastar, ela não vai conseguir fazer o trabalho dela, muitas vezes essas pessoas são autônomas, né, e não tem o dinheiro. Então daí a importância dessa fiscalização. Exatamente, eu acho que não é todo mundo que sabe disso, mas já é a maior causa de afastamento do trabalho, acidente com moto. Então a pessoa que usa a moto para o seu sustento tem que ter consciência disso, tem que colocar os dispositivos que são obrigatórios, conforme a resolução do CONTRAN. O CONTRAN é um órgão sério, ele estuda os assuntos, e ele publica em cima de estudos técnicos feitos por especialistas. Então nós temos que dar maior atenção para isso. Inclusive a manutenção é algo muito importante. O pneu é caro, você fazer a manutenção no freio às vezes pode ficar inviável, mas a vida ela vale muito mais do que isso. No mundo inteiro a gente tem programas de inspeção veicular, aqui no Brasil não é bem visto, a gente sabe disso, eu represento uma federação que realiza um serviço que muitas vezes ele não é reconhecido. E é um serviço importante que acontece no mundo inteiro. A inspeção ela é uma ferramenta para fomentar manutenção. Então, eu não digo nem uma inspeção e organismo de inspeção acreditado, a própria revisão que você faça numa oficina ela é importante, para você detectar defeito e para aquele defeito ele não possa causar um acidente. Então, no Brasil falta sim, além da fiscalização, programas de conscientização desse profissional, e falta também programa de inspeção veicular sério, que vai realmente reduzir o risco de acidente por falha mecânica. Uma moto que muda uma pista, por exemplo, que poderia frear numa distância adequada, se não tiver com freio em condições, ela não vai frear. Sim, sem sombra de dúvida. E aí traz toda essa questão que o senhor já colocou aqui para a gente, tão importante. Quero agradecer ao Daniel Bassoli, diretor executivo da Federação Nacional da Inspeção Veicular. Daniel, mais uma vez, agradeço, viu, sua disponibilidade em atender a CBN aqui de Campinas. Um abraço e uma excelente semana. Um abraço, obrigado. Boa semana para todos e com segurança. Isso, sem dúvida. Agora 10h28.